A carga que estava sendo transportada de forma irregular foi apreendida por agentes da Polícia Rodoviária Federal em dois momentos. No dia de ontem e também na manhã de hoje, a equipe de plantão no posto da Polícia Rodoviária identificou esses veículos passando e já chamou a atenção o fato de eles estarem sendo transportados em caminhão que não é fabricado para esse fim. De acordo com o inspetor da PRF, a carga foi avaliada em R$ 2,5 milhões. Pelo tamanho dos pneus e a incompatibilidade dos veículos que os transportavam teria grande probabilidade de ocorrer acidente na BR. A infração do veículo é de ele estar transportando o equipamento com mais de 4 metros de dimensão sem que o veículo tenha sido fabricado para esse fim. O que compromete, por exemplo, a estabilidade do veículo numa curva, numa manobra que pode ocasionar risco ao trânsito. Até que seja resolvida a questão do veículo indicado para o transporte desse tipo de carga, as quatro carretas e os 26 pneus continuarão apreendidos aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal de Caxias. O veículo ficou retido, os motoristas foram liberados e os veículos vão permanecer retidos até que seja apresentado um veículo com condições específicas para o transporte desse tipo de equipamento. A carga que vinha do posto de Pé-100, no Ceará, seria levada para a empresa Vale, no Pará. Esses pneus são utilizados em veículos especiais que são utilizados na extração de minérios na empresa Vale do Rio Doce, na região do Pará. É para lá que esses veículos seguiam. Eles entram no Brasil pelo porto de Pé-100, no Ceará. E são transportados via terrestre e até o estado do Pará.